E aí Salve galera, eu sou o Zulu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou iniciando uma série aqui para vocês do Prata ao Imortal. Não sei qual... é Imortal ou Valorante agora? Não sei se mudou, peraí que eu vou conferir. Qual os Elos no Valorante? A gente vai chegar até o final. Radiante! Então vamos lá. Do Prata ao Radiante aqui no canal. Galera, eu sempre deixei bem claro para todo mundo que eu sou o rei da bala. Que eu dou bala no Vavá, que eu dou bala no CS, que eu dou bala no Vavá, que eu dou bala no COD, que eu dou bala em qualquer jogo. O cara é foda, patroa! Tô encaixando a bala do jeito que vocês não estão ligados. O que me impedia de dar bala antes era o PCzinho que não deixava que encaixar a bala a 25 FPS é difícil, não sei o quê e tudo mais. E agora a bala tá encaixando. Então, eu vou estar lançando aqui um desafio do Prata ao Radiante no Valorante. Eu ia fazer isso no CS, mas como o Valorante tá sendo um jogo que eu tô jogando muito mais do que o CS, até porque eu tomei ban esses dias aí que eu dei um rage kit. Não façam isso, tá? Mas eu dei uma quitada. Então, vou estar lançando essa semana o primeiro vídeo. Foi com uns moleques que estavam jogando lá uns kids, né? E eles eram muito gente boa, mas no início, pelo fato de eu não ter escolhido como se fosse o suporte do Valorante, que eu nem sei o nome lá, que tem duelista, não sei o quê e tudo mais, eles já começaram a dar rage, tipo, o quê, mano? Como assim você não pega suporte, não sei o quê? E eu, tipo, suporte, cara? Isso aqui não é LOL, mano. Os caras estão em choque. Aí eu falei, galera, relaxa. Vem com o pai, que o pai dá bala. E eu carreguei o jogo e vocês vão ver que foi muito da hora. Então é isso, galera. Se quiser estar acompanhando nas lives, já sabe, twitch.tv barra jogas vulu. Tá sendo muito da hora as lives. Quero agradecer a todo mundo. Estamos quase batendo 3 mil. E quando bater 3 mil vai ter um vídeo muito da hora que eu vou fazer pra vocês. Então é isso. Muito obrigado por estar acompanhando. Muito obrigado por todo mundo que está se inscrevendo na Twitch, que está seguindo. E é isso, gente. Um beijo do Nego e curta o vídeo. Tchau. Soba não. Ah, tá bom. Paz, paz, paz soba. Não, 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 mano. Ah, velho. Três do Elisa, quatro do Elisa, quatro do... Ah, velho. Quatro do Elisa, cara. Ah, mano, ele trolou, tio. Dois do Elisa no máximo, né, velho. Eu estou sentindo uma treta. Bêbê. Bêbê. E porra, mano Meu deus, dá barra FF, velho Não dá pior que o 5% Desapareceu Ai Vai, porque não pegou do elista, não pegou o outro velho Caralho, velho Eu e o Henrique, a gente pegou primeiro, mano Ah, entendi Ah, tá, beleza então É, mano, na moral Joga aí, joga aí, joga aí Jogar calado, jogar concentrado, dá boa Pode seguir a cal Pode seguir a cal Joga calado Joga calado que eu passo a cal, beleza? Pode confiar Eu me sinto foda Joga calado, joga Joga calado, joga Joga calado, joga Bom, bimbo já foi Viu o inimigo Tomei Tem janela Tem 3 aqui pro fundo 2 3 pro fundo 3 aqui, 3 aqui Menos 120 homens Tô Tem fundo, tem fundo Tô aqui Tô aqui, tô aqui Tá no bomba, já passou Pô, caralho Isso aí, time Relaxa O jogo de tiro não é LOL Porra Ó, o negócio é o seguinte Rapaziada Vocês estão aí na ar Qual coisa os caras entrar Não fica trocando tiro Com os caras de longe Deixa os caras entrar Não fica aparecendo, tá ligado? A hora que os caras for plantar Vocês pegam que já vai saber Mais ou menos o posicionamento deles Tá ligado? Quem tá comigo aqui na janela Passa calma aí pra mim Que eu passo aqui também Qual coisa os caras passarem aqui Eu te aviso Comprar A nossa aí Só defusão Na moral Você morreu Tem fundo Cuidado Udi Tira a cara Ah, tem música O cara veio doido Tá na esquerda Tá aqui na esquerda Tá aqui no laboratório Nossa, é menos 90 É menos 90 Relaxa, relaxa Não tô, não tô É que ele tá com o Spike Na frente dele, velho Restam 30 segundos Relaxa Vou aumentar pro brilho Eu prefiro deixar os caras entrar Porque o que que acontece? Quando os caras entram e vai pro plant Por exemplo, a gente, sei lá Se moca dentro do bombe Não dá cara dentro do bombe Os caras entram e pensam assim Ué, cadê os caras? O bombe tá livre Tá todo mundo na B Eles vão entrar Tentando pegar posição Caçando vocês E vocês vão saber Onde que os caras estão E os caras não vão saber onde vocês estão Então é mais fácil De você ter o posicionamento deles Do que os caras ter o posicionamento de vocês Se vocês já ficarem abertos Trocando tiro Vai tipo Você tá trocando tiro com um O cara volta Quando ele voltar de novo Vem dois, três Tentando pegar aqui Ou ajudando Tá ligado? Então, mano O que que é o negócio? Se você pega Você pode avançar Pegar a informação Voltar pro bombe Tipo, sei lá Se esconder Ou coisa assim Tá ligado? Porque senão, mano Vai... É... Por exemplo aqui, ó Uma coisa que eu falei ontem É true da true, mano Pega a informação aqui, ó Veio aqui Pegou a informação Volta pra cá Tipo, não se esconde aqui Porque os caras sabem Dá pra você se esconder Dentro do bombe E ficar mirado aqui Já, ó Mais ou menos nessa altura Ou aqui assim, ó Que se o cara vier agachado Você consegue pegar aqui Ó Vou pegar a informação O que que eu tô pegando informação de faca? Porque se eu dou straight Todo mundo aqui Menos 30... Menos 30... Oito... Homem... Menos 76... Cento Ô reis Se eu tá lá Da cara Você mata Lá vai cá Nossa Foi horrível isso Se eu? Se eu? Não 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 tô direito Isso É cocô do fundo aí Palpem cá Palpem cá E acompanha Não precisa nem me Tem que pegar um aberto aí, só pega informação e volta pro dentro do bomba. Tá. Tá comigo aí, anusado. Comigo. Bome ele pra caralho. Fiz o strafe. Matei aí, anusado. Você não matará meus aliados. Tchau. Tá aqui, tá aqui. Joga comigo, Fenix. Ô, Fenix tinha que lutar. Basta um inimigo. Tava baixo o som, agora melhorou. Vamos conversar, chat. O que vocês estão fazendo da vida? Vem no banheiro comigo, alguém? Tem três indo no banheiro contigo já, porra. Não vacila. Fenix é burro? Ele vai com vocês. Colocaram parede aqui. Tem. 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 Aladim! 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 Ai, menos 52! Ah, ficou! É um mínimo de 3 pra mim! Boa, boa! Não! Ah! Ficou no 60! Vou, vou, vou! Relaxa aí na A! Não entra com tudo! Deixa eu entrar aqui na B! Primeiro vocês entram aí na A! Depois! Relaxa! Vou fazer barulho! Vou tentar pegar alguém! Tira a cara pra ele! Peguei um aqui! Olha, tava vazio aqui! Claro que tá tudo aí! Deixa eu voltar pra cá! Pegando pelas costas! Ai, coração! Tira a cara! Carta um inimigo! Carta um inimigo! Eita! 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 Falei caralho, caralho! Mano, eu tava olhando pro centrão da tela, ó. Só peguei a visão periférica assim, ó. O negocinho aqui assim, ó. Tá ligado? Quando vocês estão olhando só pra frente, aí você vê só um negocinho assim, ó. Só aqui, só aqui, ó. Tá ligado? Joguei pra caralho agora, hein? Essa foi a caldo negão, meu irmão. Vambora aí, todo mundo junto agora, tio. Ó, eles estão segurando mais A. Se quiserem vim B nessa aqui, pô. Pode ser, pode ser. Ó vai. Baixou, 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 Félix. E aí? Tchau, tchau. Vai todo mundo dançar. Vai todo mundo dançar. Vambora, time. Pra habitar agora? E o quê? Meu Deus. Não taca aquela bomba. Hum, tá na frente. Depois segue lá na Twitch, rapaziada. Valeu, twitch.tv barra joga zulu. Olha, eu também tenho Twitch, mas eu sou bosta. Quantos seguidores tem? 2.815. Nossa, que bosta. Sai daí. Foi meu último. Voltei, voltei. Vamos na faca, vamos na faca. Tá onde, tá onde, tá onde? Não sei. Valeu, time. Vamos na faca. Tchau, tchau. É, ele falta o cachê na bala pra isso aí, filho.